Música Música Pessoal, não abre, tá? Com calma aí, Isaac. Domina os braços dele, Isaac. Domina o braço dele, Isaac. Não fica agarrando ninguém, não. Não, cara. Segura a manga dele. A manga dele. Não, agora! Não, ainda não corre! Sem pressa. Quando ele posturar, domina a manga dele. Sem pressa. Sem pressa, Isaac. Aí ele não tem as aziãoza. Erralha. Não corre! Agora! Falta triste essa imagem. Aí, Ele ganha! Tá ganhando. Falta 25. Vai e aí... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Música Pascual, depois você vira para a Isabela também, para cá. A CIDADE NO BRASIL